Pessoal, eu estou aqui no Caixa Eletrônico do Banco do Brasil e eu vou realizar aqui um saque e eu vou mostrar para vocês como é que faz. Então se você tem dúvida, nunca fez um saque ou fica muito receioso quando você chega aqui no Caixa, é só me acompanhar. Qualquer coisa você volta o vídeo aí que você vai ver que é bem tranquilo. A minha conta é uma conta fácil, mas se a sua conta é corrente, poupança, é tudo a mesma coisa. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o seu cartão aqui na máquina, sempre com o chip para dentro. Então colocou o cartão, na mesma hora ele já pede para retirar o cartão, eu vou tirar o cartão aqui. Agora é só você escolher a primeira opção que é saque, eu vou clicar saque aqui, conta corrente ou conta poupança? No caso a minha conta fácil, eu vou clicar em conta corrente, é só clicar em conta corrente. Você pode escolher uma dessas opções, mas eu vou clicar aqui em outros valores. Eu vou colocar aqui o valor de R$40,00 que é o que eu quero sacar. Então é só você digitar aqui, ver se está certinho, está certo, R$40,00, clicar em entra. Ele fala mais segurança e comodidade para você que utiliza o cartão, tal, tal, tal. Continua. Pede para colocar o cartão novamente, é só inserir de novo o cartão aqui do lado. Botei o cartão, só aguardar. Então vamos lá. Processando a operação. Pede para eu retirar o cartão. Então eu vou tirar o cartão novamente da máquina. E agora ele pede a senha, o código de acesso. Então é meio embaralhado, é só você ter calma e você procurar aqui, olha, a primeira parte da sua senha. São três sílabas, são três partes. Você procura a primeira, tá? Ó, deixa eu achar a linha aqui, que isso aqui é meio confuso. Então é só ir com calma. Ó. Já achei a primeira. Ó. Já aparece uma bolinha azul que eu coloquei a primeira, tá vendo? Aqui em cima. Então eu vou procurar a segunda. Pronto. E vamos lá para a terceira, tá? Deixa eu achar aqui. Pronto, aqui ó, nessa parte de baixo. Já está contando as cédulas aqui. Então o dinheiro ele já vai sair, olha. Saque realizado com sucesso. Retire o dinheiro. Ó, os 40 reais que eu solicitei já estão aqui. Então, ó, é só finalizar a operação agora. Você pode clicar aqui, ó. Já até saiu sozinho. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei aqui, que é muito importante para a gente. Compartilhe com outras pessoas. E tem esses vídeos aqui que também podem te ajudar, tá? Se você tem dificuldade de fazer depósito e várias outras coisas aqui no Banco do Brasil, é só você clicar aqui que no canal Deixo Complicando o Banco. A gente tem vários vídeos aqui mostrando como você faz as operações aqui no Banco do Brasil. Obrigado, pessoal. Deixa o seu gostei e até a próxima.